e cadê a galerinha que torce por eu tá onde cadê lá deixa o like aí você tá doido olha que beleza galera olha e hoje agora me incentivaram a fazer o ninho de novo agora vou fazer o mim mesmo só vou tirar o tempinho olha rapaz botaram os ovos pequenos cadê aquele ovão o ovão de cara olha aqui no botar dessa aí olha aqui ó o beleza vou levar logo os três vou deixar aí só só a brecha mesmo se quiser botar elas bote se não quiser se abuso com eu o choque coisa boa e já tá sobrando milho tem mim aqui ó no bar daqui tá sobrando milho também galera ó e elas agora só quer só pastar agora é só pastar comer pasto e olha que beleza tá ali comendo pasto e aqui aqui acolá dando umas dentada no milho e o galo entrou aqui no galinheiro agora que eu abri as portas né ele tá querendo comer comida de vez que o meu milho que é gente é e a galinha galinha estão ali se despreguiçando e pastando ó e aí ficaram mangando dizendo que a galinha galinha não pastava pastando nada olha lá tão fazendo o que ó que show que linda linda paisagem eu tô limpando meu terreno que eu tô tô sem tempo agora mesmo para garanhos com a minha esposa aí eu acho que elas vão ficar aí limpando o terreno por eu não tem vai lá prequinha vai para lá vai parece que tu não botasse nenhum ovo ainda galera bom dia cara esse vídeo é para galera tudinho que torce para a gente vocês tudinho que torce para nós não tem motivo de muita alegria hoje eu vou tirar logo três ovos aqui eu vou dizer para minha esposa aí é que ela vai ficar feliz não pagar caranhos hoje vamos lá fazer uns fazer ultrassom para ver a carinha do nosso bebê o rostinho dele vai ser só o outro mori 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 últimos exames raio-x dia primeiro de julho o mês de leônidas é o mês de leônidas galera graças a Deus chegou já ué ligeiro demais o tempo não anda não tem pavor caramba você tá doido agora é os últimos exames vai fazer raio-x é amor como é fazer ultrassom e vamos fazer ultrassom as últimas ultrassom galera obrigado obrigado pelo carinho todos vocês cara galera galera já tá galera fica dizendo que tá ansiosa para ver nosso bebê imagina nós você deixa de ansiedade você relaxa querendo ver o rostinho querendo ver leônidas é tudo no tempo certo tudo no tempo de Deus relaxa aí galera já tô de trinta e oito semana meu gente já trinta e olha que benção graças a Deus tudo dando certo uma gestação muito tranquila até a gente pensava que Alessandria sofreu mais justamente por causa da coluna dela que se houver doendo a coluna digamos que tá doendo ainda né amor é a mesma coisa é a dor que eu já sentia já não foi da grávida não de todo jeito ela ela tá doendo né agora tá doendo grávida vai tá tudo certo show de bola e agora vamos ficar mais forte ainda vamos comer ovo direto e agora vamos comer os ovos da grávida valeu galera vamos pagar nenhum isso é bom demais pra mim tô declarando todo o meu amor e você é minha cara a metade mas se um dia eu te perder sei que vou viver e é com saudade e aqui tá no nada o clima assim né tá bacana graças a Deus tá ótimo hoje o dia tá lindo demais então que lá atrás tá um torode né brilha de chuva e assim tá show e aí tem um meu deus quando eu maravilhado contempla tua imensa criação A terra e o mar e o céu tão estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta de Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta de Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Quando as estrelas estão de mim distante Vejo a brilhar, convido o esplendor É, lembro a Deus das glórias cintilantes Que o meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta de Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Peixe do bucho Peixe do bucho Mulher é uma dessas, galera É rainha, mas nós comemos o pior que ela ia pagar Ia pagar, sabe? Vai pagar eu agora, sério Vou pagar aqui Vou pagar a sorvete mesmo a mais tarde Primeiro, já sei que é sorvete já parece Não, mas está afirmado que nós temos chocolate de queijo Estou mais agradando Galera, no centro de Garanhuns aqui, mentira Vamos para a clínica que é lá O doutor Aline O da médica é ali e o do médico é aqui que eu faço E aqui é o doutor Marcio Cunha É bom, rapaz Aqui, ó Aqui é primeira de luxo, 100% Marcio Cunha Aline não é tão boa não Que a gente espera muito, né, Murilo? É, custódia da doutora é mais demorada Tu é doido, demora Às vezes é pré-natal Às vezes é pré-missão Às vezes é ginecológica E é mais de uma hora Vixe, Maria Mas estamos lá A gente vai na luta A doutora é uma Doutor Marcio é rapichelheiro A doutora ali também Ela é um bistreta Ela é um excelente profissional Só que é muito procurada Quanto mais procurada as pessoas Mais gente Mais gente atende E mais gente espera Mas está bom, primeira Estamos passando nessa fase Graças a Deus Já estamos já Perto do finalzinho Esperar nosso bebê Só o ouro Galera, acabei de passar Na Sete Colinas Comprei um chocolate quente E aqui um bolinho de laranja Para minha esposa Que ela está esperando Lá ainda Ser atendida Já a gente vai ser atendido Meio tarde Eu acho que o Leônida Já deve estar se reboliçando Por conta de Querendo comer Olha Olha que interessante E os caras se prendem lá No cabo de segurança Ele se prende Tem um elevadorzinho lá Que fica puxando as coisas Bacana Top de linha Eu ficava com a fera Trabalhando lá Gostei Estão fazendo Estão fazendo meu prédio Estão fazendo meu prédio Galera Estes homens aí Galera Vou lá levar para mim Show Show Sou muito mais feliz De ver aqui no mato E adeus Eu vou agradecer Galera Me diz Quatro horas Nós estamos ali Quatro horas Quatro horas Quatro horas Fiquemos livres E ela disse Nós vamos chegar em casa Quatro horas Hoje Eu disse Vamos nada amor Que hoje Eu consegui fazer Tudo mais cedo Marcar tudo mais cedo Marroquia Lá deco Mais a gente planeja Teve imprevisto No consultório Da doutora E ficamos para a parte da tarde E saindo na hora que ela tinha previsto Quatro horas Galera Agora vamos para casa Daqui nós chegar em casa Cinco e meia 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 Mais Se não é por iatim Né? Você está doido Mas é a luta E é por uma coisa Que vale muito A pena Também no que? Meia noite É uma das principais felicidades da vida Que é a família da gente A gente Aumentar a família da gente É a principal bênção É o principal recurso do ser humano É a família É ter filho É morrer Nós somos ricos Nós não somos É liso Nós não temos nada na vida Nós vamos ser ricos Depois de nós termos nosso bebê Aí sim nós vamos ser ricos Ela já pescou dormindo Eu já pesquei dormindo Saímos cedinho Que dormimos tardinho Você costumou também? No carro que eu vim Ameaço o Beban E ali me deu um sono Esperando Num chá de cadeira De duas horas Mas vai dar certo Vamos embora Já resolvi as coisas Graças a Deus galera Obrigado Obrigado Todos vocês que estão torcendo pela gente Cara A gente fica muito feliz E tenta passar nossa felicidade pra vocês Que é só o ouro Um abraço Tamo junto